Se você não tem porquê Porque sem você eu não sei nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar Luar sem amor, amor sem cidad E eu sem você eu sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você meu amor eu não sou ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver nascer nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você meu amor eu não sou ninguém Sem você meu amor eu não sou ninguém Sem você meu amor eu não sou Sem você meu amor eu não sou ninguém